Quando existe um sincronismo tal entre o meu par e com a música, a sensação que eu tenho é que eu tenho a possibilidade de ter um momento único e de conhecer aquela pessoa a um nível completamente diferente e de me sentir no meu próprio município completamente diferente conseguiria numa conversa normal, num café. Quando nós dançamos com alguém, naqueles três minutos, aquela pessoa é a pessoa mais importante no mundo. E essa relação que se cria naquele momento, parece que não há mais nada, é um pouco transcendental. Todos os problemas, todas as coisas não existem. É aquele momento. Sou a Cátia. Eu sou o David. Tenho 32 anos. Estudei Biologia, Biologia Molecular e Genética na Cidade de Ciências. Estudei Engenharia e Biomédica, fiz um doutoramento nessa área e agora sou professora de dança. O Lini Hop é uma dança swing que nasceu em finais dos anos 20 e era uma dança muito inclusiva. Na altura teve um grande papel de integração de várias pessoas, de estratos sociais diferentes que todas se juntavam para dançar. Em Portugal começou no Porto com uma professora americana que veio para cá. Depois, como havia interesse também em ver aulas em Lisboa, começou a vir a Lisboa a dar aulas e foi aí com ela que nós começámos a dançar. E durante a partir daí, apaixonámos-nos pela dança, começámos a viajar para aprender mais lá fora. Basicamente começou como um óbito. A comunidade era um grupo muito pequeno de pessoas, contava-se pelo número das mãos. Não havia nenhum sítio para dançarmos. O que aconteceu foi um grupo de pequeno pessoas meter uns trocos, comprámos um pequeno amplificador, metemos aquilo às costas, fomos para o Jardim da Estrela que tem um espaço espetacular. Pusemos aquilo no meio do quarente e começámos lá a dançar. Mas à medida que mais alas, mais alunos, mais gente começou a dançar, começámos a conseguir dançar em outros locais. Já existem duas escolas deste tipo de dança em Lisboa. É muito bom também perceber este processo. Começámos 20 e agora somos tantos. Uma sociedade onde estamos cada vez mais interligados virtualmente, sinto que existe falta de um contacto próximo, de um contacto mesmo físico entre as pessoas e a dança permite esse nível de ligação que eu acho que é tão importante para um relacionamento humano. Temos N histórias e é das coisas que me dá mais prazer sentir a diferença na vida das pessoas que ganharam uma nova forma de estar com os outros. Pessoas que se calhar são mais tímidas e com a dança ajudam-se também nessa parte da vida delas a ganharem uma nova luz. A razão pela qual eu entrei no mundo, neste caso da engenharia biomédica, era para trazer às pessoas qualidade de vida melhor. E apercebi-me que, na realidade, a minha parte do que eu estava a fazer era trabalhar na área do pós-doença. E a minha relação com a dança permite-me trabalhar no lado da prevenção. É uma forma muito mais eficaz e que eu consiga trazer a melhor qualidade de vida, não só em termos de saúde, mas em termos de que as pessoas sentirem isso melhor consigo próprias e construção de redes sociais. Mas do lado de prevenção, evitar que as pessoas tenham doenças. É impossível nós pensarmos em ir a algum sítio sem vermos se existe o Landy Hop nesse sítio, para irmos procurar e dançar com as pessoas. Nós sabemos que vamos chegar lá e vamos sentir que temos alguma coisa em comum e vamos comunicar com aquelas pessoas, mesmo que não falemos a língua delas, mesmo que seja, sei lá, Indonésia ou o que seja. E a parte interessante é que quase todas as pessoas que nós acabamos por conhecer são todas pessoas de espírito aberto em termos sociais. Legenda Adriana Zanotto